E o boxe brasileiro pode conquistar outra medalha amanhã. Keanu Marley, da categoria até 92 quilos, vai disputar as quartas de final. Se vencer, também garante pelo menos o bronze. Na véspera da luta, ele tenta se esquivar da ansiedade, como mostra o enviado especial da TV Cultura Paris, Vladir Lemos. Casa Brasil, aqui tem cultura. O baiano de Conceição do Almeida, que fica a menos de 200 quilômetros de Salvador, Keanu Marley, deixa transparecer o jeito leve dele viver o momento olímpico. E nada o faz mudar, nem a proximidade de uma medalha. Eu venho um passo, um dia por dia, um treino por treino, para não se perder. É o que eu costumo falar, a ansiedade em excesso cansa, trava, não faz bem. Então a gente tenta controlar isso dessa forma. Medalhista em Pan-Americanos, em Campeonato Mundial. Olhando os feitos desse jovem boxeador, a gente acaba se perguntando se a velha questão que costuma rondar o futebol faria sentido no ringue. Os campeões de outros tempos brilhariam nos dias de hoje? É complicado, não dá para a gente mensurar isso. Mas o boxe, da mesma forma, também mudou bastante. Os estilos de lutas têm mudado. E a cada ano muda também. Muda de acordo com como os árbitros estão pontuando. Por ser um esporte subjetivo, tem essas diferenças. O boxe hoje é muito intenso, é muito mais jogado. Mas, por exemplo, na época do Eder Joffrey, esse pessoal também era muito intenso. Mas são estilos diferentes, desde postura de combate até a intensidade de luta. É bem diferente hoje. Foi com vitória sobre o britânico Patrick James Brown que Kenomarley estreou aqui em Paris. Amanhã, nas quartas de final, terá pela frente um boxeador experiente do Uzbequistão. Se vencer, já garante uma medalha. Porque no boxe olímpico, os perdedores das semifinais ficam com o bronze. Impossível saber onde Kenom vai chegar. Mas as palavras dele não deixam dúvida. Não esquece um minuto sequer de onde veio e como chegou até aqui. Saí de casa com 13 anos, fui para São Paulo para ver do boxe. Então, é uma criança que saiu do Recôncavo Baiano, sou de Constituição do Meida. E fui para a capital paulista. Então, foi muito difícil de me adaptar e ficar longe da minha família. Ali foi um passo importante na minha carreira, porque eu persisti e fui crescendo. E depois, quando eu ingressei à equipe olímpica também, foi um passo que mudou a minha vida.